Cara, é nervoso na bala. Eu fui pra dar um tiro nele, velho. Na hora que eu troquei com ele... Ô meu, o server 2 tá com 33, nego. Eu fui no 3 aqui, eu vou trocar respawn. Eu vou trocar uma trocação de sniper agora. Eu tô logando ele de novo no 4. Quero ver onde eu vou logar, senão eu vou dar respawn, velho. Ah, mulher! Me deixa na conta, não quer? Tá comigo, velho. Pode pegar pra você, beleza, velho? Pode pegar pra você, não vou logar não, velho. Beleza, tá lá. Leva lá na você, porque eu quero ir pra você, velho. Valeu. Alô, pra vocês aí. Alô. Valeu, Zanguebao. Ih, olha onde eu loguei, velho. Ô Bop, lixo. Olha os caras tão, olha os caras tão. Pra mim ou tu trouxa? Depois, eu tô a hora, os caras tão, olha lá que bebe. Tô vendo um... Caralho, eu tô num lugar muito ruim, eu vou morrer. Onde ele tá, velho? Tem que colocar aqui na minha frente, aqui, velho. Olha aqui o mais afastado. O cara aí que tá aqui no bombeio, eu não fico correndo pra lá e pra cá, não, velho. Se eu for dar um tiro, vai pegar bem na sua cabeça. É, mas tá os 3 olhando pra um lado e do outro lado ninguém tá olhando, né? Olha pro mais afastado aqui, velho. Tem muita árvore, porco. Ah, belê. Ele tava até a frente. Ele tava pelos riote ali que eu deixei. Olha pra mim... Eu não sei se você não vai entender o que você fala. Tem um monte de árvore, porco. Tô olhando pra você, tem um monte de árvore. Só dá pra ver sua faceta. Então fala assim, olha pra mim. Acertei, acertei de 3 segundos. Os cara tá naquele morro ainda? Ou não? Viu ele... Viu ele na... Quando eu te falei... Acertei, acertei. Ei, os cara tá naquele morro? Cara, eu vou te falar que eu nem sei pra onde ir, tá ligado? Tem um blazer atirando aqui, quem que é? Eu não sei nem pra onde ir. Eu não sei nem pra onde ir. Eu vou tentar descer aqui, velho. Eu não sei se eu vou conseguir. Vocês tá atirando em quem, velho. Eu não tô atirando em nenhum. Olha aqui, olha aqui. Tá vendo onde eu loguei? Tem um cara que tá pulando, olha. Mira aqui. Será que eu consegui entrar na cidade? Tem no fundo aqui, olha. Um cara pulando. Na árvore. Deixa eu ir pra na árvore. Qual árvore? Aqui, não. Nem minha aqui. Ele tá na minha frente, na árvore aqui, olha. Mira nos seis ali. Ai, que eu vou sair já. Eu só gaspio entrei, né, mano? Matei, matei. Matei, matei, Pedrão. Matei o cara lá perto do Pedrão. Atai da árvore, atai da árvore. Tava mirando aqui. É isso que cê falou. Ah, o cara, o terrorzinho tá logado aí no LOWM, hein. Matei. Matei. Matei ali outro cara aqui na minha árvore. Aqui, ó. Matei o da Blazer aqui atrás. Olha o pronome certo a 10 horas. Deve ter outro aqui, velho. Tem outro, tem outro no cantinho ali, velho. Da onde? Nossa, mano. Não sei te explicar, não. Pera aí, eu vou tentar matar aí. Não. Achei, achei. Tá atrás de uma barrigada. Tem nego aqui pro meu lado, velho. Tentar matar ele. Tem um lugar muito ruim, né, velho. Eu vou tentar sair. Matei outro cara da barrigatinha. Matei outro cara da árvore ali. Matei um de Blazer no mesmo lugar que eu matei o 107. Eu matei o 107 ali, velho. Pedrão, Pedrão. Aí, ó. Nesse botinho mesmo. Tem 107 aí, não tem? Esse é VSS, eu acho. Vê se você consegue pegar e trazer aqui pra mim. Caralho, meu. Caralho, chega aí. Caralho, meu. É um lugar muito ruim, eu vou mudar, velho. Era três caras. Mota vocês. Vai atrás de mim, atrás de mim, atrás da mão. Vocês estão ligados na minha seta? Tem nego pra o outro lado, lá pra esquerda de vocês. Eu vou tentar lançar a cidade aqui, velho. Olha o cara lá da minha aqui, ó. Olha o cara lá da minha aqui, ó. Calma, já vou sair. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Ai, mãe. Meu Deus. Tá bom, eu já vou sair. Eu falei 10. Meu Deus. Tá bom. Meu Deus. Tô achando cidade aqui. Deixa eu pegar aqui. Tô, tô me dando aí. Vai em cadeia aqui, velho. Tô cuidando, tô olhando. Espera pra botar a cara, vai ser só quick nervoso. Eu vi não, vê cê tão. Calma aí, bora agora na casinha ali. Tá, é o seguinte. Vou ruxar mais um pouco agora. Perdão, dá um cuidado com o cara que cê mata o olho na arvinha também. Volta e pega o anúncio ali. Quem eu? Quem que eu matei na arvinha? Eu não sei. Ah. Vilão tá alugado? Que tu, eu acho. Tô com puta medo de ruxar, velho, se dá e no meio de morrer. Ah, vou ruxar, não tem nada pra perder. Quem tá andando bombeiro? Eu. Eu. Pô, alguém tem visão minha aí, velho. Olha aí. Que que é o maldo? Que que é o maldo? Tentaram me acertar, hein. Então, olha só, eu vou correr aí. Chega em mim. O Komasuta tá onça, eu ligo aqui pro fundo. Pô, vou ter que sair aqui. Ai! Quem que ele tá assistindo aí, velho? Me olha aí, me olha aí alguém aqui fora, bem longe. Eu vou ter que sair pra vocês, velho. Falou, meu. Abraço. Ele tá chegando dezesseis, velho? Não sei. Ah, já viu, cara. Vamos matar. Aonde? Ele tá nas barricadas, tá do Pedrão. Calma Sutra. Ela tá do Pedrão. Tá atrás de minha mãe. Não, ela tá do Pedrão na Pedra lá, velho. Ele tá nas barricadas, ela tá do Pedrão ali, ó. Na Pedra. Na Pedrão. Na Pedrão. Queimina safe. Queimina safe. Na Pedrão aí e lá atrás da... Eu tô vendo. Tá ligado? Ele tá ali. Só que eu não tenho visão dele, senão eu não posso atirar. Se eu tivesse visão, eu atirava. Ele tá ali na barricada. É. Queimina safe. Queimina não. Vou rir. Pra quem? Pro cara lá. O cara? O cara na barricada lá, velho. Barricada, o que ele tá? Eu não sei. Ali, ali, sabe a... O Pedrão tava na locker ali? Nas barricadas lá pra frente. Na árvore. Tá cheio de barricada. Ah, eu sei o que é. Deixa eu ver se você enumerar. Não deixa ele puxar no bombeiro, velho. Eu não tenho visão aqui. Eu tenho. Mas eu não tô vendo ninguém atrás da barricada, velho. Ele tá lá. Ele é do... Não sei se é do barricada que eu tô vendo que eu tô falando. Pra frente da locker. Ah! Na locker, a locker... Pra frente da locker. Ah, não, não. Ah, não é. Não é onde eu tô mirando. O que que é? Sabe no antigo mapa? Onde a gente logava ali perto do bombeiro? Ainda não. Ainda não. Não voltou ainda? Tá, beleza. Seguinte, eu vou te... Onde o refl... No meio, velho. Ele tá varando barricada. Duas barricadas, velho. Duas barricadas. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu tenho que chegar, Vitinho, nele. Tem doido com um agora, Lau. Pudeu tudo. Eu tenho que chegar nele, Vitinho, no... Viral. Mano, não manda o vilão. Vou pegar aqui da safe. Calma aí. Ó, meu. É impossível. Juro por Deus, irmão. Varar duas barricadas é impossível. Eu não falo nada. Eu não vou malogar, na moral mesmo. Eu não tô tomando c... Não vou malogar mais. Não vou malogar mais. Não vou malogar mais. Tem 3. Tem res 2 ainda, velho. Porra. Não tem esse cara, velho. Ele ia matar o vilão agora, velho. Ah, ô, velho. Que foda isso aí, meu. Como é que o cara vai... Barra barricada. Não pegar mais pra ele. Ele não tá com o meu loot, velho. Ele tá com duas VCS. Duas 107, uma blaze. Uma 107 do cara. Não, isso. Só de um Nuke Ford D3. Nuke Ford. Ah, meu. Tá foda. Na moral, meu. O cara... Eu vou matar esse filha da puta. Vou colocar demais. Desgraça. Quero ver, velho. Eu vou levar... Eu vou levar meu outro Shire pra small, velho. Ah, vai tomar no cume, ó. Vou matar esse vilão, desgraça. Vou subir pra safe e vou rajar esse voo. Uma som na cabeça, velho. Não é, velho. Não é, velho. Não acabar do respawn. Tu bota barricada, velho. E vai ruxando de barricada. Eu vou ruxando pra baixo, quero ver. Vai ruxando... Vai ruxando nele de primeira pessoa, velho. O Lone é deitando e levantando. Eu sou rato, velho. Vamo, eu... Eu era o rei do... Vai ruxando nele de primeira pessoa, velho. Do Strongz. O balco tava agachando os caras me acertavam. O meu Strongz não, o Last Day. O meu, o Last Day é o mais triste. Tá logando de novo, se eu vou logar mais não. Eu loguei, porra. Nossa, eu tô... Eu vou ruxar no vilão. Na real... Os caras tão tudo ali, né? Eu não vou nem ruxar muito, meu. Eu vou ficar aqui atrás, ó. O vilão não vai me ver. Eu vou dar na guampa dele, filha da puta. Que desgraça, quem? Tô aqui na safe. Cadê os caras? Dá, vou te pegar tudo forte. Vindo assim, não sei. O vilão tomou um HS e não morreu. Tudo bem, certinho. Isso mesmo. Claro. Certeza absoluta. Esse é o cara bom. Tomou um HS e não morreu. Ó, um lá na frente, lá, na árvore, pulando. É, velho. É o... Ah, eles tão aqui, pra cima. Matei o Kamasutra. Boa, boa. Reloga, reloga aí, rapidão. Volta aí, botão, eu vou matar aqui. Vilão, mata o vilão, hein. Nossa, mano. Se ele matar o vilão, velho... Mata rápido. Eu vejo a boca do seu estudo, velho. Ó, ele tá ruxando bem, vilão. Não, 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 pô. Eu também. Não, ele tá com mil loot aqui, você da puta, velho. Matei, matei, matei dois, matei dois. O vilão eu não sei onde tá, velho. Matei o Kamasutra e mais um. O vilão acho que tá na árvore ainda. Só tem um, velho. Eu deixei ele. Eu matei e morri. Mal ele, Pedão, por favor, mano. Eu matei e morri, matei e morri. Ele tá rolando a árvore. Eu tô ruxando, 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 ruxando o Lugandismo. Vai acabar meu gizinho, meu Deus. Ele tá indo lá pra Ismaul, velho. Ele tá indo pra Ismaul? Não é, velho, ele tá indo no loot ali, velho. Ele tá indo, tem o loot mais embaixo. Tem o loot mais embaixo. Tem o loot mais embaixo. Eu morri pro vilão. Eu matei o Kamasutra e mais um e morri. O vilão tá na árvore ali, cheio de barricado, velho. Ele tá de VSS, desgraça. Pô, tem um loco logado ali. Eu atirei no cara da... Era feio aqui, mano. Ô, meu. Mata todo mundo, essa porra. Pô, se os dois quiserem me matar... Pô, o Kamasutra tomou na guampa, bonito. Ó, meu nome é XCB-ZG. Ah, tá. Saca aí, os cara tá mirando em mim, né, pô. Como é que eu vou matar? Tem alguém Ismaul? O outro aí não vai jogar mais não. Matei um lá embaixo. Mano, o cara tancou o tiro. Tive que dar dois. Só tem dois? Não, eu tive que dar dois tiros. Os cara tá lá ainda. Quantos que tá lá? Tô procurando. Conta aí, você não vai... Qual que é o nome dele, velho? Deixa eu ver, achei mais um. Kamasutra. Pra onde que ele tá? Eles tão tudo aqui embaixo, antes da rua. O cara tomou uma rajada monstra ali. Eu tô perto do Esmaul aqui, cara. Tô indo aí, né? Pro lado da Seja. Ó lá embaixo lá, ó. Terrorzinho. Eu tomou uma rajada monstra. Tô vindo. Tô vindo então pra cá. Só que vai dar ruim se eu for passar essa rua aí. Não, não vou atravessar a rua, diz mal não. Qual que é o nome do outro aí, velho? Que falou que não ia jogar mais, velho? Caramba. Não dá daqui. Não dá, peraí. É o Kamasutra. É. Fica a mirada aí que eu vou mirar nele ali então. Tá com barreira. Morri. Olha o cara, meu. Ele tá mirando pra cima ainda acerta. Oh, meu Deus. Como é que eu não... Oh, meu. Como é que eu não gravei isso? Oh, meu. Na moral. Ai, que denso. Mata esse boneco, meu. Tu tem medo de desperdiçar bala. Tem que arranjar esses loucos, meu. Pedrão. Pedrão é cagado. Tem 80k de recife. E fica assim, colhendo com munição. Arrasa esse louco. Ah, tá louco? Se é eu que eu deu de limite. Ah, louco. Tu nem clica. Se sou eu, os caras nem clica. Nem vai no loot. Eu tô levando de novo. Vou esperar seis minutos. Vou esperar seis minutos. Vou jogar e vou... Aonde tu matou ele no... Ele tava subindo já. Ele tem uma barreira. Tá. Ele subiu uns dez metros e colocou a barreira pra baixo e tomou. Tem que cagar. Tem que cagar a munição desses loucos, meu. Tem, só que se eu botar uma cara aqui, o Jain era... Tá, calma aí. Eu loguei, eu acho. Loguei. Tô subindo. Se eu morrer, eu vou nascer aí fora. Não tem como subir. Ah, é nas barreiras... Só tem uma barreira. É ali em cima, ali, eu acho. Eu vou pegar a barreira e vou me encher. Cuida aí. Ah, não morre. Ó, eu vou te avisar quando acabar o meu respawn. Você tá vendo algum por aí? Eu não vejo. Não sei não. Eu não tô vendo ninguém. Põe não pra trás pra aproveitar o respawn. Quando acabar eu te aviso. Cheio de árvore. Quando acabar eu te aviso. Ó. Pode levar ali em cima ali, ó. Acabou... Não, ainda não. Ó. Fica aí, Pedrão. Bota a mão na cara. Ó, acaba... Não, não acabou ainda. Caralho. Acabou o meu respawn aqui, ó. Acabou o meu respawn. Pouco mais atrás ali. Ó, deslogou em cima do C aí. No morro. Quem? Pode ir no loot. Ele tá de... Ó, vai dar ruim. Ele tá de me tranca. Pega uma... Alguma arma aí. Não, vou deslogar aqui. Pegou tudo. Ele tá no C já. Peguei tudo. É, eu tinha ficado. Avisa quando sumir. Sumiu. Beleza. Peguei tudo. Pedrão, e aquele loot note que eu tava lá? O carinha foi lá? Alguém? Ah, sabe o que eu vou fazer agora, Pedrão? Tu tá... Tu tá no pé da safe, né? Ou não? Tá, então eu vou... Eu vou logar e vou tentar correr. Vai pra safe. E daí a gente pega os caras do... Não deixa ele te ver, né? Ou ele te viu já? Ele me viu. Ele tá vindo aqui já. Ah, que desgraça. Tchau, tchau.